Ê, ajuda aqui, não! Que foi? É porque eu vou cair no buraco, que é doido, né, mano? Olha, cadê? Tá rogando Pokémon! É aí, mancho! Ô, vídeo vacilando! Ficando medo, né? Olha o vídeo aqui, fazia que fica certo, mano! Ê! Tá fazendo o que aí, mano? Pegar o Pidge ali, o Pidge, ó! Ali, ó! Pegar o Pidge, mano! Eu vou... Cadê o Pidge? Ali, ó, pegar o Pidge! Tu é doido, é raro, menino! Vai pular? Olha esse, não! Pula, pula! Pega o Pidge! Pega o Pidge! Pega o Pidge! É ele, mano! Eu ia pegar o Pidge! Fazer o borrado! Fugiu! Pokémon, temos que pegar você! Pega-nos, eu feitarei! Pokémon, juntos teremos! Meu mundo, eu te perder! Pokémon, temos que pegar você! Pega-nos, eu feitarei! Pokémon, juntos teremos! Meu mundo, eu te perder!